Fala aí, beleza? Tudo bem com você? Meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou fazer um unboxing de alguns itens que chegaram no AliExpress, a importação da China. Mas antes de começar o vídeo, eu queria me explicar brevemente, porque eu tô sumido por alguns dias aí do YouTube sem postar vídeo. Primeiramente, eu tava em processo de mudança, né, quem tem acompanhado o canal sabe que isso aqui é um cenário um pouquinho diferente, um ambiente um pouquinho diferente. E segundo, né, durante essa mudança, infelizmente, eu contraí Covid e ficou difícil, ficou difícil de tocar mudança, ficou difícil de produzir vídeos, até porque eu não tava conseguindo ficar sem tossir. Eu tava com pouco fôlego, tava com bastante fraqueza, bastante cansaço, assim, me pegou de jeito a Covid, na verdade pegou todo mundo aqui em casa. Então, assim, foi um processo, né, porque a gente tinha que se resguardar, desguardar as pessoas e, ao mesmo tempo, tava no processo da mudança, ou seja, foi bem complicado. Com sequência, né, a mudança atrasou vários dias e também a produção de vídeos, né, que eu tava tentando manter uma constância e, infelizmente, ficou atrasado. Bom, beleza? Dito isso, com relação ao cenário novo, depois eu vou fazer um outro vídeo explicando, falando um pouco mais sobre as automações que eu já consegui fazer aqui. Mas agora a gente vai ali pra mesa e eu vou mostrar alguns produtos que chegaram aí durante esse período que eu fiquei de quarentena, mas mesmo eu estando de quarentena, as coisas que eu comprei continuaram chegando, beleza? Vamos lá? Bom, aqui na mesa nós temos todos os itens que eu importei. Logo de cara nós temos esse aqui fora da embalagem, porque eu já precisei dele aqui na mudança, na mesa nova. E por isso eu já vou começar por ele, beleza? Vamos botar esses aqui de lado. Bom, basicamente esse cara aqui é um hub USB 3.0 da Orico. Quem tá acostumado aí com a parte de DeX pra HD, extensor USB, hub USB, sabe que a Orico é uma das melhores marcas, né? E eu precisei desse hub USB de embutir na mesa. Eu já vou mostrar ele pra vocês, ver aqui esse manualzinho, beleza, tá? Como sempre eu vou deixar aí na tela quanto tempo levou, tá? Da onde foi importado e claro, na descrição tem o link de todos esses produtos que vão ser apresentados aí da onde eu importei, tá? Todos eles foram muito rápidos, absurdamente rápidos. Como mostra aqui na caixa, ele comporta alta velocidade, ou seja, até 5 GB por segundo. Ele é de embutir, ou seja, você faz um furo na mesa e coloca ele pra ficar faceado na mesa. Ele tem um cabo USB 3.0 e nele são 4 portas USB 3.0. Bom, o que importa realmente é pra que eu tô usando ele e como ele ficou instalado. Isso eu vou mostrar agora. Bom, mudando aqui um pouco o ângulo de visão, nós temos aqui a mesa onde eu tô gravando, tá? Temos aqui o meu PC, beleza? Os monitores. Eu vou mostrar isso depois em um outro vídeo. E aqui atrás, nós temos o hub da Oracle, lotado já de coisa. Nós temos conectado nele aqui outro hub USB 3.0 com entrada pra cartão de memória, tá conectado nele através dessa porta. Nós temos o meu teclado, né? Nós temos o hub USB desse monitor, que tá conectado nele. E temos também o microfone de mesa, que tá conectado nele. Ou seja, eu estou usando as quatro portas. Como dá pra ver aqui, eu fiz um buraco na mesa. Fiz um buraco na mesa e embuti ele aqui. Aqui no meu caso, ele tá com fio um pouco curtinho, não dá pra puxar muito. Porque ele passa aqui por baixo, Sobe ali nesse buraco. Sobe aqui nesse outro buraco da prateleira aqui. E chega na minha torre. É um cabo até relativamente longo. É 1,5 metros. Porém, eu aqui na minha instalação acabei demandando mais, né? Mas ele chegou ali tranquilamente. Só que ele ficou no limite. Eu não consigo... Eu não consigo movimentar ele tanto aqui, né? Ele tá no limite aqui preso. E eu não vou ficar puxando pra não ficar estressando o cabo. Mas tá tudo ligado nele, além de um outro hub USB 3.0. Que eu uso ele sem problema nenhum. Ou seja, eu tô transformando uma única porta USB 3.0 em oito portas, né? Se for contar com o hub do monitor da Dell que fica aqui do lado. Beleza? Quem tiver interesse em saber mais sobre esses suportes de monitores que eu uso aqui, tá? Tem um vídeo no canal falando sobre eles. Obviamente, esses fios aqui ainda tão meio bagunçados. Eu vou usar um organizador de cabo. Mas já tá dando pra trabalhar. Então, assim, esse hub, ele não me surpreendeu exatamente em nada. Porque eu já esperava que ele fosse ser algo bom, algo de qualidade. E ele realmente é algo bom, algo de qualidade. Beleza? Então, eu recomendo bastante esse hub. Acabou saindo quase que um review dele. Mas é porque eu precisava já dele pra minha estação de trabalho. E ele é bom mesmo. Lembrando, vou deixar o link dele na descrição. E vou deixar também aí no card o vídeo que fala sobre esses suportes de monitores. Mas já vou deixar também o link desse suporte, caso você já queira dar uma conferida aí no preço. Beleza? Próximo item. Bom, os próximos itens eu só abri aqui. Eu não usei, não manuseei eles ainda. Só abri aqui pra facilitar. Foi comprado junto com o hub da Orico. Esse aqui é um relé inteligente ou smart switch Zigbee. Eu comprei esse cara aqui pra testar o hub Zigbee, que tem embutido no meu echo quarta geração. Quem acompanha o canal aí sabe que eu adquiri um echo da quarta geração, que tem embutido o hub Zigbee. Então eu comprei esse cara aqui pra poder testar essa função hub Zigbee, pra ver o que tem de pontos positivos e pontos negativos. Esse aqui é um relé inteligente com duas saídas. Eu posso controlar duas cargas com ele. E ele diz aqui que são 300 watts por saída. Então ele suporta até 300 watts por saída. Então deve ser o que o relé interno, supondo que ele tem um relé interno dele, suporta. Ele tem também entrada pra interruptor. Ou seja, ele vai ser similar a um Sonoff Mini. Eu vou poder tanto acionar via comando Wi-Fi, via celular ou também pelo interruptor. Ele tem entrada aqui pro interruptor independente. Ou seja, um interruptor pra cada saída. Em breve a gente vai ter um vídeo sobre esse cara aí no canal. Pra ver se ele funciona mesmo. De qualquer forma, vou deixar o link aí na descrição. Ele é tanto 110 como 220 de fase. Ele vai funcionar tanto numa como outra tipo de extensão. Então ele é bem versátil. Só falta saber se ele é bom e a gente vai descobrir isso em breve. Outro item aqui. Também não sei o que é ainda. Ah, é um sensor Zigbee também. É um sensor da Sonoff de porta ou janela também Zigbee. Comprei com o mesmo intuito. A ideia é tentar criar uma rede mesclada usando o Echo 4ª geração. Por isso que eu aconselhei a compra dele. Porque aí eu vou poder usar tantos produtos Zigbee como produtos de casa inteligente Wi-Fi. Ou seja, eu posso fazer uma mesclagem. Colocar em alguns tipos de automação dispositivos Zigbee. E em outros tipos colocar dispositivos Wi-Fi. E eu vou aplicar isso na prática aqui, né? Pra mim. E eu vou mostrar isso aí ao longo dos próximos vídeos. Como é que vai funcionar, beleza? Bom, mas esse aqui é um sensor. Que parece ser de qualidade, né? Ele é até um pouquinho mais caro. Quando eu digo um pouquinho mais caro, nem se compara com os preços aqui no Brasil, tá? Um pouquinho mais caro, eu digo um sensor desse aí talvez, se eu não me engano, custou algo em torno de 60 reais. De qualquer forma, eu vou deixar o link. Aí você vai poder conferir. Mas o mais caro de lá nem se compara com o mais caro daqui. O próximo item não é um item de automação, pelo que eu tô vendo. Mas é um item aqui pra minha estação de trabalho também. Que são dois cabos extensores USB 3.0. Com relação a cabo USB, é muito importante a gente saber escolher um cabo de qualidade. Porque isso vai impactar diretamente na velocidade de transmissão, né? Porque vamos supor, você pega um cabo desse aqui. E conecta um dispositivo, uma câmera, por exemplo. Se for um cabo de baixa qualidade, você vai ter travamentos ou até mesmo a sua câmera não vai conectar, né? Não vai dar imagem. Então é necessário que seja um cabo de qualidade. Porém, um cabo que tenha um bom preço, um preço acessível, né? E eu achei aqui nesse cabo essas características. Eu ainda não testei. Mas segundo as especificações técnicas dele, ele é um cabo de alta velocidade. Ele realmente é 3.0. Porque tem muito cabo que engana, eles pintam de azul. Porque eles sabem que o padrão pra USB 3.0 é azul. Mas eles pintam de azul essas portas aqui. Mas na verdade o cabo mal consegue ser um USB 2.0, né? Que fará um 3.0. Mas esse aqui, pelo que eu vi, e até mesmo a qualidade física dele, remete a um cabo de qualidade. A gente vai testar isso aí na prática no futuro, beleza? São dois cabinhos USB. Foram bem baratos até. Vale a pena conferir. Vou deixar o link aí na descrição. Outro item aqui. Vamos ver o que é isso. Ah, sim. Isso aqui é muito útil. Na verdade, isso aqui eu não iria comprar, não, tá? Isso aqui é um carregador. Quick Charge 3.0. Pra carregamento rápido. O caso desse carregador aqui foi o seguinte. Eu tava com as minhas compras lá no carrinho no AliExpress. E alguns itens tinham aquela informação frete grátis pra compras a partir de 15 dólares. E eu não tinha atingido lá os 15 dólares. Faltava uma merraquinha, um dólar, algo assim. E eu vi que se eu comprasse mais um item, né? Com essa mesma descrição de frete grátis a partir de 15 dólares. Eu iria conseguir o frete grátis naqueles outros produtos. E no final das contas, é como se esse carregador tivesse saído de graça pra mim. Porque ele saiu pelo valor do desconto do frete dos outros produtos. Então, foi uma compra, assim, pra não pagar frete. Então, eu comprei esse aqui. E sempre é útil, né? Numa viagem, um carregador. Tudo hoje carrega com USB, né? Desde as câmeras até o celular. Então, é bem útil. Não tem muito o que falar. Um carregador de alta velocidade, 3.0. O próximo item, na verdade, são 3 itens que vieram de uma loja só. Na verdade, eu comprei tudo isso aqui no mesmo dia, né? Mas alguns itens são na mesma loja. Outros itens são de outras lojas. Bom, aqui nós temos um sensor infravermelho similar ao Broadlink, né? Só que bem mais barato. Esse aqui, se eu não me engano, tá em torno de 40, 50 reais. Tem que dar uma conferida aí no link que tá na descrição. Mas ele é bem mais barato. E ele funciona com o Smart Life, né? Teve uma galera falando que queria outras opções aí de sensor infravermelho Wi-Fi. E eu comprei esse cara aqui que funciona com o Smart Life. Ele é da Avata. Sensor infravermelho da Avata. É uma marca que eu confio. E oferece aí uma opção mais em conta de transmissor infravermelho, né? Ele só não tem a função RF, que é o 433, que eu usaria pra abrir portão eletrônico, controlar alguns ventiladores. É uma função que é bem útil, né? Eu vou lançar um vídeo em breve falando sobre essa função. Como eu implementei ela aqui, aqui em casa, né? E foi bem útil pra mim. Mas basicamente, isso aqui é um sensor infravermelho. Vai ter que ter um vídeo aí falando sobre ele. Vou fazer um vídeo comparando ele com o Broadlink. Pra gente entender aí o que que é... O que que você perde, o que que você ganha entre um e outro, beleza? Aqui nós temos um Smart Plug. É um Smart Plug muito bom. Se eu não me engano, também é da Avata. Não tem nenhuma logo aqui. Mas se eu não me engano, eu comprei ele da Avata também. É um Smart Plug de 16 amperes com um monitor de consumo. Ou seja, ele vai dizer o quanto aquele dispositivo ou dispositivos que você conectar nele vão estar consumindo. E você vai poder ver isso via celular. E vai poder dar comando de voz, ligar e desligar como um Smart Plug comum. Basicamente é isso. Vai ter um vídeo aí sobre ele. Vamos ver o que que ele tem de bom pra oferecer. Porque o preço dele foi muito bom, muito atrativo. Ele ficou, se eu não me engano, aí abaixo dos 60 reais. Ele tá mais barato do que muitos Smart Plug que não tem a função medidor de consumo. Então vamos ver se ele vale a pena aí também. O link também tá na descrição. Esse outro cara aqui, eu não sei o que é. Não me lembro, na verdade. Descobri agora. Ah, já lembrei. Sensor infravermelho da Avata. Com bateria interna. Ou seja, você não precisa ficar trocando a pilha dele. Ele é recarregável. Você vai lá, pluga ele aqui na USB, micro USB e carrega ele. Também é um outro produto que vai ser testado aí. Vem com uma fita 3M. Uma fita 3M pra colar ele na parede. E vem com uma chavinha de reset. Pra você resetar ele, poder fazer a programação dele. Beleza? São produtos que tem que ser testado, tem que ser verificado. Mas são marcas que eu confio, né? São marcas que eu já tô acostumado a lidar há algum tempo aí nesses anos de importação, de automação. São marcas que eu confio. Então assim, eu creio que eu não vou ter surpresas negativas, né? Eu creio que ele, no mínimo, ele vai entregar o que ele promete. Próximo item é um smart switch Zigbee. Com 4 interruptores. Ou seja, são 4 saídas. Cada saída com 10 amperes. Suporta uma carga de 10 amperes. Ou seja, em 110 volts até 1000 watts. 1000 watts por saída. E em 220 até 2000 watts por saída. Então, ele suporta bastante. 4 interruptores. E Zigbee, né? Mais um produto pra fazer aí uma mesclagem. E testar meu hub Zigbee da Echo 4. Ele é preto, mas no link que eu tô deixando aí, você pode comprar dele branco. E temos que testar e ver aí o que ele tem pra nos oferecer. Próximo item é... É, 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 é... Ah! Um sensor de presença da Sonoff Zigbee também. Um sensor de presença. Esse aqui já parece ser mais premium. Provavelmente ele foi mais carinho um pouquinho. Detalhe que quando eu falo mais caro, não é nada absurdo, né? É uma diferença pequena no sentido de China, né? É uma diferença onde um às vezes custa 40, o outro deve custar 55, 15 reais de diferença. E você já encontra uma qualidade superior, né? Esse aqui é Zigbee. Já é a bateria. Ele vai utilizar a bateria. É uma bateria 2450. Então é uma bateria que é possível achar aqui no Brasil sem muita dificuldade. Resta saber quanto tempo essa bateriazinha vai durar e se ele vai funcionar bem. Ou seja, se a bateria vai durar bem e se ele vai funcionar bem também. Que é o que importa. Mas aí a gente vai testar e vamos ver isso em outros vídeos. Agora aqui com o penúltimo item em mãos. Esse aqui é um cabo HDMI 4K. Veio até aqui um coraçãozinho aqui do vendedor para tentar agradar. Legal, né? Mas na verdade o que importa é se o cabo funciona. Esse aqui é um cabo HDMI com 10 metros de comprimento. Quem precisa de um cabo desse sabe que é um cabo caro. E na maioria das vezes são cabos Full HD apenas. Eles não são 4K. No caso esse aqui é um cabo comprido que é 4K. Foi um cabo barato, né? Considerando o que é, né? Geralmente esses cabos são caros. E o objetivo desse cabo é porque eu tenho a minha torre aqui, né? A torre do meu computador aqui. E ali nós temos uma TV, né? Uma TV. E como minha placa de vídeo tem uma porta sobrando, eu tenho aqui as três portas sendo usadas. Três portas de DisplayPort. E minha placa de vídeo tem uma porta HDMI sobrando. Então eu quero puxar um cabo aqui, né? Que vá até a TV. Pra caso eu queira reproduzir algum conteúdo pra ver como é que vai ficar na TV e tal. Fazer algum teste de algum vídeo. Eu posso fazer isso. Ali tem até uma outra bancada ali que é pra trabalhar. Então eu vou conseguir jogar a imagem do meu computador pra TV. Esse é o grande objetivo desse cabo. O cabo foi adquirido exclusivamente pra isso. Comprei um 4K. Apesar da minha TV atual não ser 4K. Ela é uma Full HD. Mas já comprei um cabo aí de qualidade superior. Pra que quando eu venha no futuro ter uma TV 4K eu possa utilizar. Provavelmente é que eu precisaria só de 5 metros. Mas já adquiri logo 10K pra caso eu precise ligar em outro lugar, outro equipamento. É um cabo revestido aqui, ó. Com esse nylon em volta. É um cabo bem bonito. Parece ser bem resistente. Parece ser um cabo que aguentaria você ficar manuseando ele com frequência. Claro, tratando do cabo com carinha, né? Porque querendo ou não é um cabo delicado. Mas esse aqui é um cabo bem preparado, bem construído, né? Tem essa parte aqui, é um plástico, mas aqui ele faz a referência a 4K. É um cabo que foi bem barato, considerando aí os preços dos cabos similares aqui no Brasil. Agora aqui o nosso último pacote. Não sei exatamente o que é. E é algo que eu não importei. Essa compra aqui não é minha. Por isso que eu não tava reconhecendo. Isso aqui, pelo visto, é algo do meu irmão. É algum tipo de essência. Não faço ideia do que é. Bom, é isso. Eu espero que você tenha curtido aí o vídeo. Foi mais aí uma apresentação de todos os itens que chegaram. Teve ainda aquele último ali que não fui eu que importei. Aparentemente foi o meu irmão. Mas de todos esses itens aí que eu apresentei, sem dúvida eu achei o mais legal. Aquele hub USB da Orico, porque ele me foi muito útil para fazer uma organização de cabos bacana aqui na minha mesa. Lembrando que para você conseguir instalar aquele hub da Orico, você vai precisar de um kitzinho de serra-copo. E claro, uma máquina de furar. A máquina de furar é mais comum. Isso aqui não é tão comum. Tanto é que nem eu tinha. A gente teve que comprar aqui esse kitzinho de serra-copo, que eu particularmente achei muito bacana. É um kit bem bacana. Esse, inclusive, a gente comprou aqui no Brasil. É um kit bem bacana. Vem bastante acessórios, bastante peças. E foi bem barato, assim. Considerando o frete e tudo, a gente comprou aqui no Brasil mesmo. Porque chegou bem rápido e eu precisava para poder botar o hub da Orico. Bom, é isso. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. E lembrando, deixei lá no início do vídeo o QR Code, que leva direto para o grupo do WhatsApp do canal. Estou deixando agora aqui no fim. Todos os links dos produtos falados estão aqui na descrição. Acompanhe e se inscreva no canal, porque você vai poder acompanhar todos os testes desses produtos. Os produtos de automação que funcionam com o Hub Zigbee. Tudo isso vai ser testado aqui no canal. Enfim, é isso. Espero que você tenha curtido. Valeu. Um abraço. E fui.